Fala, fala pessoal, meu nome é André, mais conhecido como Jovem Rico, e somente nesse mês eu já fiz mais de 120 mil reais, só seguindo o que esse cara ensina nos vídeos dele. 120 mil reais trabalhando da minha casa, trabalhando quando e onde eu quiser, usando apenas a internet, sem ter que passar das 8h às 6h em um trabalho que eu odeio. Se você também quer ganhar dinheiro pela internet sem investir um centavo e também sem aparecer, clica no primeiro link da descrição desse vídeo e assiste a aula gratuita que eu preparei pra você. Mas aproveita, porque essa aula só vai ficar no ar por alguns dias. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o André, a dona aqui do canal Jovem Rico, e nesse vídeo pessoal eu vou mostrar pra vocês uma maneira de você conseguir ganhar dinheiro pela internet assistindo vídeos e anúncios. Exatamente pessoal, eu postei um vídeo recentemente mostrando pra vocês um método onde você conseguia ganhar dinheiro assistindo anúncios. Vocês gostaram demais, pediram mais um, e eu estou trazendo pra vocês aqui mais um método que você vai conseguir ganhar dinheiro apenas assistindo vídeos, tá pessoal? Então fica comigo até o final do vídeo, eu vou te dar todo o passo a passo pra você conseguir usar esse método pra ganhar grana. Então se você está desesperado e precisando de dinheiro, ou se você está desempregado, eu tenho certeza que esse método vai te ajudar em muito, tá? Lembrando, o site que eu vou te mostrar nesse vídeo, você não só consegue ganhar dinheiro assistindo anúncios e vídeos, mas também você consegue fazer outras coisas dentro do site e ganhar grana, tá pessoal? Diferente daqueles aplicativos que eu estava mostrando pra vocês, né? Você baixava no seu celular, ficava um bilhão de anos lá pra ganhar uma graninha, esse daqui não, tá? Você vai estar assistindo os vídeos, ganha ali alguns pontos e troca esses pontos por dinheiro de verdade. Mas fica comigo até o final do vídeo, é bem simples de você estar utilizando esse método. Então já vou abrir aqui, já estou na tela do meu computador, como você pode ver, olha só, já estou dentro do site. Aqui tem algumas maneiras de ganhar dinheiro, o próprio site fala pra nós, tá? Então você pode ganhar dinheiro assistindo vídeos, você pode ganhar dinheiro respondendo pesquisas, fazendo tarefas, jogando, tá? Você tem a opção de jogar, de ficar clicando, né? Ganhar dinheiro com cliques e fazer testes, testar softwares, aplicativos, sites, enfim, e ganhar grana. Você pode resgatar o seu dinheiro direto na sua conta do PayPal, você ganha em dólar, tá pessoal? E você resgata direto no PayPal, ou se você preferir, em gift card da Amazon, tá? Mas antes de eu te mostrar certinho como que você vai conseguir ganhar dinheiro nesse site, já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo pra fortalecer, tá pessoal? Deixa o like nesse vídeo pra apoiar e se inscreve no canal, porque se inscrevendo você vai se ajudar, tá? Você vai se auto-se ajudar, porque aqui no canal sai três vídeos por dia, mostrando vários sites, vários métodos e vários aplicativos pra você começar a ganhar dinheiro pela internet. Então se você tá precisando fazer uma grana rápida, uma renda extra, não ficar milionário, mas uma renda extra pela internet, já se inscreve no canal pra você receber todas as dicas. E também se inscreve no segundo canal, Jovem Rico Oficial, lá sai dois vídeos por dia, o link está na descrição e também nos comentários. Então, cara, olha só, totalizando são cinco vídeos por dia, três nesse canal e dois no outro. Sério, você não pode perder. Então vamos lá, o que você vai fazer? Você vai entrar nesse site chamado AdsRepay, tá? AdsRepay.com, o nome do site. E aí você vai cadastrar nele aqui. É muito rápido de você se cadastrar. Aqui do lado você vai colocar o seu e-mail, o seu nome do usuário e a sua senha. Lembrando, sua senha tem que ter algum número e algum caractere maiúsculo ali, tá? Vai confirmar sua senha. Aqui em código referência você não precisa, não precisa colocar o meu código, tá? Meu intuito não é que você coloque o meu código para eu ganhar dinheiro no aplicativo, link de indicação, nada disso. Eu quero te ajudar. Inclusive, se você quiser divulgar o seu código aqui para os inscritos, as outras pessoas utilizarem, pode estar fazendo, tá? Vai clicar nesse quadradinho e vai clicar em Comece Agora, tá? Aí você já vai ter a sua conta criada e já vai conseguir entrar no site. Se porventura, quando eu criei a conta nesse site aqui, aconteceu o seguinte. Eu criei, cadastrei, né? Cliquei aqui em Comece Agora e ficou numa tela branca lá e não carregou. Se acontecer isso, você volta aqui para o site inicial, para a página inicial, clica aqui em Entrar. E aí você entra com o e-mail que você criou e a senha que você cadastrou. Eu vou entrar aqui, né? Com os meus dados, ó. Vou clicar em Connect. Olha só. E pronto. Agora você já está dentro do site, tá, pessoal? O que você vai estar fazendo aqui? Antes de tudo, eu quero só dar um aviso para vocês que é o seguinte. Eu estou com um grupo exclusivo aqui no Telegram que vocês podem ver. Mais de 18 mil membros, tá, pessoal? Eu posto vídeos, eu posto áudios aqui para vocês, notificando vocês, falando dos aplicativos que estão pagando, provas de pagamento, enfim. Então, dá uma conferida. O link está na descrição e também nos comentários, tá? Então, olha só. Dentro do site aqui, você vai conseguir ganhar dinheiro de várias maneiras, tá? Então, aqui embaixo, você pode ver que tem o seu dashboard. E aqui no canto esquerdo, tem as formas que você vai ganhar dinheiro. Então, tem Service, que é pesquisa. Eu vou clicar com o botão direito, clicar em Traduzir para o Português para ficar mais fácil para você entender. Então, tem aqui pesquisas, ofertas, vídeos premiados, estatísticas, atividade, referência. Então, você tem um link ali, você consegue convidar as pessoas. Resgate, onde você vai resgatar o seu dinheiro. E por aí vai, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai descer aqui embaixo e aqui vai ter vídeos premiados, tá vendo? E vai ter quatro plataformas para você assistir vídeos, ganhar pontos e depois trocar esses pontos por dinheiro de verdade. Eu já mostrei esse Hideout TV aqui no canal, né? Então, eu não vou mostrar ele. Eu vou te ensinar hoje a ganhar dinheiro na própria plataforma do Repay, tá? Que é esse Repay TV, que é a própria deles. Aqui em cima, você pode ver o tanto de pontos. No canto superior direito, tem o tanto de pontos que você tem, ó. No meu caso, eu já começo, né? Quando você entrar, você já começa com 10 pontos. Mas, o que você vai ter que fazer? Você vai clicar aqui no Repay TV, ó. Você vai clicar e vai aparecer vários vídeos para você. Cara, basicamente, você vai estar ganhando dinheiro assistindo vários vídeos do que você quiser. Tá vendo aqui que tem vários vídeos? E tem vários nichos aqui, ó. Palestra, documentário, enfim. Fitness, esporte, comédia, música, arte. Você pode escolher o nicho de sua escolha e assistir o vídeo. Vale ressaltar que você tem que assistir o vídeo por completo, tá? Então, eu vou entrar em um vídeo aqui, mas só que os vídeos, a maioria tem um minutinho só. Por exemplo, esse vídeo aqui, ó. Eu vou clicar nele, ó. Ó. Eu vou clicar, vou colocar para reproduzir o vídeo. Tem um minuto de vídeo, tá, pessoal? E aí você vai estar ganhando dois pontos. Não sei se você viu lá, mas vai estar ganhando os pontos, ó. Tá vendo que já está carregando aqui em cima, ó. Vale ressaltar que quando você tiver com o vídeo aberto, você não mexe no site, não atualiza a página, não fecha, não sai dessa página. Outra coisa, as pessoas perguntam para mim se esses métodos, né, se esses sites para ganhar dinheiro funcionam para celular. Funciona também, tá? É a mesma coisa, é só você entrar no site, fazer o cadastro e estar realizando aqui, assistindo os vídeos que você vai estar ganhando dinheiro, tá, pessoal? Olha só, então o vídeo está carregando. Eu vou esperar aqui sem corte, sem nada, tá? Olha só, ele vai carregar até o final e aí você vai estar ganhando os seus pontos, tá? Olha só, vamos esperar. E se você está assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like nesse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá, pessoal? São três vídeos por dia que não é fácil trazer, encontrar esses sites, esses aplicativos para você ganhar dinheiro. Então, já se inscreve. Olha só, vou estar terminando aqui o vídeo. Um minuto demoradaço, né? Mas, enfim, ó, ele é um anúncio, né, uma propaganda, no caso. E aí, beleza, terminou o vídeo, né, ó, terminou o vídeo, tudo bonitinho. O que você vai fazer? Você vai voltar, tá? Então, você vai voltar ou atualizar a página. Vou atualizar a página aqui. Você vai voltar, beleza? Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou voltar aqui no início, tá, para mostrar para vocês os outros vídeos que tem para você conseguir ganhar dinheiro, tá? O site, ele é um pouquinho lento, pelo menos para mim eu estou notando isso, porque ele não é hosteado aqui no Brasil, tá? Então, pode ser que ele seja um pouco mais lento. Mas, ó, você vai estar assistindo todos esses vídeos aqui e cada vídeo você vai estar ganhando um ponto, né? Outra coisa, tem service, ó, realizando tarefas também, né? Tem código de convite, ó, clicando aqui em referral, ó, você vai ter o seu link, tá vendo, ó? O seu link, no meu caso, é esse link aqui. Você envia para as pessoas, todo mundo que cadastrar no site, baixar, né? Tudo bonitinho, você vai estar ganhando dinheiro. E para sacar, como que você faz para sacar? Só você clicar aqui em rendem aqui, ó, tá vendo? Vai clicar em rendem, ele vai carregar para nós. E aí, você já consegue sacar no PayPal, ó, vai clicar no PayPal, né? Ó, vamos esperar ele carregar. Como eu falei, o site, pelo menos para mim, está um pouquinho lento. Não sei se é a minha internet, tá, pessoal? Mas vamos esperar, ó. Ele vai começar a carregar para você conseguir sacar. Ele tem um saque mínimo, tá? Então, o que acontece, ó? A cada 125 pontos, você ganha um dólar, né? Então, você já começou ali com 10 pontos. Você só precisa fazer mais pontos, né? 115 pontos para ganhar um dólar. Então, 225 pontos, você vai estar ganhando 2 dólares, 5 dólares, até o máximo aqui de 100 dólares, que você pode sacar. E aí, é só você clicar em rendem now e sacar o dinheiro. Só que, o que eu recomendo para você? Antes de você começar a fazer as tarefas, clica aqui nessa quadradinha, nessa bolinha aqui em cima, e vem aqui em My Profile, ó, tá vendo? Ele vai carregar para você. E já cadastra o seu e-mail do PayPal aqui, tá? Para depois você não ter problemas na hora do saque. Então, aqui vai ter o e-mail que você criou. E aqui, ó, PayPal, tá vendo? Payments Details, aqui, ó. Paypal e-mail address, você coloca o seu PayPal, beleza? Depois coloca a sua senha, clica em Save, ele já vai vincular o seu PayPal. Então, todo o dinheiro que você faz no aplicativo, você só clica lá em Render, e ele já envia direto na sua conta ali do e-mail, sem você se preocupar, tá, pessoal? Então, basicamente isso. Um site bem bacana para você fazer dinheiro, né? Como eu sempre falo aqui no canal, não são métodos que você vai ficar rico, milionário, mas são métodos que você vai conseguir ganhar uma grana extra. Mas se você quer ganhar dinheiro de verdade, pessoal, fazer ali 20, 30, quiçá 50 mil por mês, só assistir a aula gratuita que eu preparei para você aí no primeiro link da descrição do vídeo. Dá uma conferida, que é grátis, tá? Você não paga nada, só que eu não sei até quando que vai ficar gratuito. Então, dá aí uma conferida, beleza, pessoal? Então, isso daí, eu vou ficando por aqui, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau.